O homem de 26 anos, suspeito de agredir e ameaçar de morte sua companheira de 40 anos, foi preso nesta segunda-feira pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais, em borda da mata. A prisão foi efetuada após a vítima ter acionado a Polícia Militar na madrugada, relatando agressão e ameaça com uma faca enquanto estava no hospital. A representação pela prisão preventiva foi feita pelo delegado da comarca no mesmo dia da ocorrência. O suspeito já é reincidente em casos de violência doméstica contra a mesma vítima. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Alô, Alô Cidade, a notícia mais perto de você. Você está pronto para uma experiência gastronômica única? Começa o restaurante Ripa Sushi, onde servimos um delicioso self-service com buffet variado de comida oriental e brasileira, repleta de sabores únicos que vão encantar o seu paladar. Estamos abertos de terça a domingo para o almoço, das 11h às 15h, e para o jantar, das 18h às 23h. E não para por aí, aqui você também encontra opções de rodízios, combos e marmitex, todos os dias disponíveis no serviço de delivery. Peça agora mesmo pelo WhatsApp, 999-06-8272. Estamos localizados na Rua Maria Amélia de Carvalho, número 390, no bairro Árvore Grande, em Pouso Alegre. Acompanhe nossas promoções nas redes sociais. Ripa Sushi. Qualidade no sabor e preço que impressiona. Oi gente, tudo bem com vocês? Cheguei aqui na E-Conecta e vou mostrar para vocês como a magia da conexão acontece. Vem comigo para conhecer mais. Aqui na E-Conecta a internet é de fibra ótica e tem o melhor desempenho. Você encontra planos de 100 megas até 1 giga e o equipamento é incomodado. E aqui na E-Conecta você também encontra telefonia móvel e fixa, onde você pode fazer a portabilidade. Oi pessoal do canal Alô Alô Cidade, eu sou a consultora Victoria da E-Conecta, a internet que o Elton usa para conectar todos vocês com as informações de Pouso Alegre. Hoje eu estou aqui para te passar todos os detalhes de um plano exclusivo para a sua cidade. É o plano de 300 megas de velocidade e vai incluindo para você muitos benefícios, como 12 canais de TV e aplicativo, o roteador emprestado sem custo e a instalação gratuita sem consulta SPC. É isso mesmo, clica no link que o Elton vai deixar aqui embaixo qualquer canal de gestoração. Pode ser o WhatsApp, Instagram, Facebook, coloca a hashtag Alô Alô Cidade que eu passo para você todos os detalhes desse planinho que está por apenas R$ 59,90 mensais. Transcrição e Legendas por Quintal